Toda cidade precisa ter equipamentos de saúde que funcionem. UBSs e ambulatórios que tenham funcionários que atendam com eficiência e qualidade. É preciso que a Prefeitura dê estrutura e tenha organização. Não dá para a gente chegar no posto de saúde e sair sem ser atendido. Quando a gente pensa em políticas para a saúde, pensa logo na qualidade da UBS do nosso bairro ou da nossa cidade. É claro que num país com um SUS fortalecido, a atenção à saúde é maior e muito mais complexa do que isso. Mas os postos de saúde, UBS e ambulatórios são a porta de entrada da jornada do atendimento à saúde. E é justamente essa primeira etapa que cabe à gestão municipal. Toda cidade tem fundos destinados ao cuidado com a saúde, além de secretaria e departamentos específicos para esse setor. E é na gestão eficiente desses recursos que conseguimos fazer a melhora do serviço. Atendimento, agilidade e qualidade precisam ser as três palavras-chave de qualquer Prefeitura quando o tema é saúde. As pessoas precisam ter acesso rápido e fácil ao profissional que vai identificar ou tratar seu problema. Com foco na resolução eficiente e desburocratizada. Inclusive, com integração a sistemas digitais que já existem e que cortam o caminho com fichas, protocolos e papéis. Com redução de filas, atenção à estrutura tecnológica e acesso a atendimento especializado, a gente rapidamente constrói em cada cidade um Brasil melhor e mais saudável.